A alteração a lataria externa, principalmente, onde a galera vê mais as modificações para o choque dianteiro, o bad boy no capô dianteiro, para-choque traseiro modificado, spanner lateral incorporado a lataria do veículo. Pintura em duas cores, né? Ele poxa com pigmentação também diferenciada, aí faz com que o visual do cabo fique bem legal. Agora se vocês virem na parte interna, painel, com DVD incorporado aí no console central, mais as unidades aí de CD também ao lado. Ele colocou a coluna de instrumentos, um ótimo acabamento aí no porta-malas traseiro e fez também o teto solar aí no veículo, que dá um visual todo esportivo aí ao carro, que já é muito bom. Além disso, né? Uma série de outros detalhes, como o volante esportivo, manobras, pedaletas, o tapete, que também é um tapete esportivo em alumínio, completam o visual geral do carro. É um cabo que está litrado, tá? Ele fez a opção de trabalhar o motor através do nitro. Para quem não conhece, é uma mistura de óxido nitroso, né? Oxigênio e nitrogênio. E à medida que você faz a injeção desse gás dentro do motor, ele ganha uma potência em pouco tempo. Não é um gás que é inflamável, mas ele faz com que a queima desse combustível com o ar que já é aspirado pelo motor se duplique. E aí